Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer hoje este delicioso arroz de forno. Fica super suculento, fica delicioso, gente. Muito fácil, rápido, uma refeição completa. Vamos à receita? Aqui temos duas xícaras de arroz cozido. Esta receitinha é muito rápida, tá gente? Aqui temos uma xícara de brócolis e uma xícara de couve-flor. Vocês podem colocar outros legumes, como cenoura, 200 gramas de presunto. Corta em picadinho. Metade de uma lata de ervilha. Dois tomates picadinhos. Algumas azeitonas. Metade de uma cebola picadinha. E se vocês não quiserem, não coloquem, tá gente? Vamos colocar um pouco de cheiro verde. Uma latinha de creme de leite. E duas colheres bem cheias de requeijão. Olha gente, fica um espetáculo este arroz. É ou não é, gente? Uma receitinha fácil. Gostaria de mandar um abraço para todos os meus inscritos. Que acompanham o meu canal. Compartilhem. Curtam. Vai me ajudar muito. A trazer mais e mais conteúdo para vocês. Agora vamos colocar em um recipiente. Aqui, gente. Vocês podem untar com azeite. Margarina. Manteiga. Aqui eu estou utilizando manteiga, tá? É bom a gente trazer receitinha fácil, né? Rápida. E deliciosa. Me contem aí, gente. De que cidade vocês estão me assistindo? Vamos interagir. Olha que maravilha. Aqui, 200 gramas. De mozzarela. Quem quiser, pode acrescentar só o queijinho ralado, tá? Com uma saladinha, gente. Fica divino, né? Lembrando que não precisa utilizar o sal. Pois o queijo já contém sal. O arroz já foi cozido com sal. E o presunto também já contém sal. Tá, gente? Aqui vamos polvilhar um pouquinho de orégano. e vamos levar para o forno 180 graus por mais ou menos uns 25 minutinhos ou até grelhar o queijo, ok? Ou até derreter o queijo. Gente, vamos tirar um pedacinho desta delícia? Sinceramente, gente, não precisa de mais nada, tá? É uma refeição completa. Bastante queijinho. Vou tirar assim. Olha que maravilha. Queijinho derretendo. Aqui, gente, eu tenho uma saladinha de pepino com tomate. E... Olha que lindo ficou. Tá vendo? Hum... Vou experimentar para ver se ficou bom. Gente, façam aí, viu? Fica simplesmente delicioso. Comidinha bem prática, rápido. Maravilhoso. Vou fazer mais vezes aqui em casa porque fica muito bom. Um forte abraço a todos. Deus abençoe. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto